CAPÍTULO IV. DAS PENALIDADES Artigo 175. São penalidades disciplinares. Inciso I. Advertência. Inciso II. Suspensão. Inciso III. Demissão. Inciso IV. Caçação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso V. Destituição de cargo em comissão. Artigo 176. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela proverem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 177. A advertência será aplicada por escrito, nos seguintes casos. Inciso I. Nos casos de violação de proibições constantes do artigo 168, incisos e a inciso XI. Inciso II. Nas observâncias de dever funcional previsto nesta lei, regulamento ou normas internas. Inciso III. No descumprimento de decreto municipal que regulamentar a concessão de licenças para tratamento de saúde dos servidores públicos do município de Fortaleza, e da outras providências. Artigo 178. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo ceder de 90 dias. § 1º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 179. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 0,3 e 0,5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 180. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 6º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvem legítima defesa própria ou de ourem. Inciso 7º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 8º. Revelação de segredo apropriada em razão do cargo. Inciso 9º. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 10º. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 168. Inciso 11. Transgrição do artigo 168, inciso X a inciso 15. Inciso 12. O assédio sexual. Inciso 13. O estupro. Inciso 14. O estupro de vulnerável. Artigo 181. Entende-se por abandono de cargo a deliberada ausência ou serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 182. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpuladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 183. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 184. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo Prefeito, Presidente da Câmara ou Dirigente Superior de Autarquias ou Fundações, as de demissão, cassação de disponibilidade e aposentadoria. Inciso 2º. Pelo Secretário Municipal ou Autoridade Equivalente, a de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º. Aplicação das penas de advertência e suspensão até a 30 dias é da competência de todas as autoridades administrativas em relação a seus subordinados. Inciso 4º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo de carreira. Artigo 185. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 05 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade da instituição de cargo em comissão. Inciso 2º. Em 02 anos, quanto à suspensão, é. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. § 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado. § 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. § 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. § 4º. Suspense o curso da prescrição. Este recomeçará a ocorrer, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a suspensão. § 5º. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. § 6º. Estreus salem? § 7º. Estreus salem? § 5º. Estreus salem?